Olá a todos e olá a todas. Estou aqui para te apresentar os nossos critérios para sua participação no novo concurso literário da Geosco. Um mundo, um abraço. Histórias infantis, uma pequena história. As inscrições são gratuitas e qualquer brasileiro ou brasileira acima de 18 anos poderá se inscrever. Serão seis os critérios de análise que utilizaremos por meio de nossos jurados e juradas. Olhar pedagógico, ludicidade, linguagem, linearidade, potencial narrativo e força das personagens. Olhar pedagógico, entende-se por olhar pedagógico o foco dado à obra para fins de ensino e aprendizagem diante do tema apresentado. Ludicidade, entende-se por ludicidade a força da obra para fins de jogos e brincadeiras diante do tema apresentado. Linguagem, entende-se por linguagem a capacidade de comunicar à criança através do tema e narrativas apresentados, o olhar voltado para a temática infantil, a maneira, o modo, o modelo. Linearidade, entende-se por linearidade a apresentação da obra, sendo linear e ou não linear, não importando se uma ou outra, desde que tenha coerência e comece e termine a história. Potencial narrativo, entende-se por potencial narrativo a força da história, da proposta do participante, se aquilo que se propõe na obra foi efetivamente alcançado e se tem relevância literária. Força das personagens, entende-se por força das personagens a relação de verossimilhança que as personagens da obra infantil trarão aos pequenos e pequenas. Uma personagem com força é aquela que possui a sua identidade apresentada de maneira singular. O nosso edital, como todos os procedimentos, já está em nosso site, geostricultural.com.br. Conte a sua pequena história, crie a sua narrativa infantil, vamos todos juntos incentivar a leitura e a literatura para os nossos pequenos leitores e para as nossas pequenas leitoras. Faça parte dessa nossa história, que também é sua. Vamos juntos aumentar livros para as nossas crianças. E corra, pois as inscrições e a entrega dos textos são até 28 de agosto. Saiba mais na sessão do nosso site, geostricultural.com.br. Um mundo, um abraço. Um novo concurso literário da Geostra. E aí Um novo concurso literário da Geostra.